Oi, primeiro ano! Olha eu aqui de novo, no ritmo do São João. Bom, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem. Se a parecida está morrendo de saudade de vocês, de dar aquele apertão em vocês, viu? Mas com carinho, né, crianças? Bom, agora vamos iniciar a nossa correção de hoje, com a disciplina de português. Vamos iniciar a nossa correçãozinha. A correção da página 64, 65, 66 e 67. Vamos iniciar a nossa correção. Vamos lá. Já estão com lápis e borracha nas mãos? Já sabem, crianças. Errou, apaga e faz o certo, tá bom? Acertou, coloca o Czinho de certo. Primeira questão. Encontre no diagrama as duas palavras do título do texto da página anterior, escrita com M. Vocês procuraram e acharam a palavra mineira, aqui no cantinho. Mineira. E aqui, mais embaixo, a palavra minas, mineira, minas. Dois. Pinte o quadro com o nome do Estado citado na cantiga. Era o Maranhão, Minas Gerais ou Mato Grosso? Minas Gerais. Então, vou pintar o quadrinho do meio, o segundo quadrinho, tá bom? Continuando. Terceira questão. Marque com o X a palavra que começa com a letra M. Bola começa com M? Não. Cola começa com M? Não. Mola começa com M? Sim. Marque com o X no quadrinho da mola. Quarta questão. Copie a frase abaixo com letra cursiva. Sou mineira de Minas Gerais. Essa letra aqui, essa frase está com a impressa. Você vai copiar no quadrinho com a letra cursiva. Sou mineira de Minas Gerais. Desse jeitinho aqui que a tia colocou, tá bom? Quinta. Complete as palavras usando a sílaba que falta. A sílaba é Má. Esse Má aqui, viu? Que você vai escrever. Em cima vai escrever o Má impresso. E embaixo o Má cursivo. Cama. Coloca o Má aqui, impresso. Embaixo. Má, Cá, Có. O Má cursivo. Agora com o Mé. Cá, Mê, Ló. Vou completar com o Mé impresso. Mé, Lá, Dó. O Mé cursivo. Com o Mí. Com o Mí. Mí, Có. Mí impresso. Mí, Lá. Com o Mí cursivo. Mó, É, Dá. O Mó de cima. Mó, Fó. O Mó de baixo. Com o Mú. Mú, Lá. Mú cursivo. Mú, Dó. Mí, agora. Mí, Neira. Com o Mí cursivo. A, Mí, Gó. Fizeram assim? Show de bola. Sexta questão. Pinte o quadrinho que representa o nome da figura. O nome desta figura aqui é mamão ou coma? Mamão. Então, vou pintar esse quadrinho com a palavra mamão. Essa figura é a Mial ou Mala? Mala. Pinta esse quadrinho de baixo. Essa figura é meia ou mimo? Meia. Pinta o quadrinho de cima. Essa figura se chama cama ou ema? Ema, que é um animal, né? Pinta o quadrinho de baixo. Essa outra figura é Mola ou Macaco? Mola. Pinta o quadrinho de cima. Esse animal é comida ou camelo? Camelo. Vou pintar esse de baixo. Mola. Sétima. Escreva as frases substituindo as figuras por palavra. A, O. Como é o nome desse animal? Macaco Caiu da Nome dessa figura Árvore Aí vou escrever agora O macaco caiu da árvore O macaco caiu da árvore O som do O tem o som do U A letra O tem o som do U B A comida é do Como é o nome desse bichinho? Camelo A comida é do Camelo Crianças, vocês estão vendo que a frase Ela está com a letra impressa Mas lá embaixo Onde tem a linha da caligrafia Eu vou escrever com a letra Cursiva, viu? Cursiva, não esqueçam C Comi, como é o nome dessa figura? Mamão Com Que é isso aqui Mel Muito bem Comi mamão com mel Isso mesmo Próxima questão Oitava Junte as sílabas de formas Ou junte as sílabas e forme palavras Depois escreva Depois escreva ao lado Má com cá Fica cama Ou maca Má com lá Fica Má lá Má com tá Fica mata Agora com mê Má com lão Fica mê lão Mê com lá Com dó Fica mê lá dó Mê com ni e com nó Fica mê ni nó Mê com nó Fica mê com nó Fica mê tó Agora é com o mê Mê Ó Ló Mê O ló Mê com o u Com dó Fica mê u Dó Aqui é mê Mê o ló Com mê Mó Com lá Fica mô Lá Mó Com tó Fica mô Tó Mó com Dé e o Ló fica Mó, Dê, Ló Agora com o Mu Mu com Dó fica Mú, Dó Mu com Lá fica Mú, Lá Mu com Lé e o Tá fica Mú, Lê, Tá Se escreve com Mu, mas se pronuncia Mú, Lê, Tá Muleta, né? Muda o som, vocês viram? Muleta, Muleta Nove, leia as palavras e circule as sílabas que tem a letra M Como é o nome desse animal? Macaco, vou circular a primeira sílaba que é o Má, como é o nome dessa outra figura? Mura, Muro, vou circular o Mu Isso aqui que tá nessa panela é o quê? Comida, vou circular o Mi Aqui é onde as abelhas fornecem o mel, é o quê? Coméia, vou circular o Mé Isso aqui, Mesa, vou circular o Mé Isso aqui, Mula, vou circular o Mu Essa outra figura é o quê? Dama, vou circular o Má Essa outra aqui é o quê? Mamadeira, vou circular o Má e o Má Essa outra figura é o quê? Cama, vou circular o Má Má, essa outra figura é o quê? Mélão, vou circular o Médio Mélão Bom, meus amores, chegamos ao fim da nossa correção de português Mas vamos dar continuidade com uma nova letrinha Letrinha nova É, porque a gente já estudou a letra B A letra C A letra D A letra F A letra G A letra H A letra J A letra K A letra L A letra M A letra N E agora vamos para qual letrinha? Pula, pula, pipoquinha O que é isso? Já trouxe uma coisinha para vocês Vamos juntos Cantar essa musicazinha, tá bom? Um, dois, três E já Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Para descer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Para crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula Para crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula Para crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pipoquinha pula, pula sem parar Pula, pula pipoquinha pra crescer e estourar Pula, pula pipoquinha Pula, pula pra crescer e estourar Pula, pula pipoquinha Pula, pula pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Eee, gostaram? Essa musiquinha fala de quem, crianças? Da pipoquinha, isso mesmo E a palavra pipoca começa com que letra? Isso mesmo, com a letra P Que é a nossa nova letrinha É, a letrinha P E P é só de pipoca? Não P é de pato também P é de panela também E P é de pincel também E tem mais coisas com a letrinha P Tem sim, viu, crianças? Vamos agora fazer as junções Olha o P de Q também Pipa, que é o que os meninos adoram, né? Eu peguei o P com o A e vai ficar Pá Eu peguei o P, ficou P Pé Eu peguei o P e ficou P Eu peguei o P e o U e ficou P Isso mesmo, meus amores E assim, formamos a família silábica da letra P Que é o Pá, Pé, Pí, Pó, Pú Quem sabe aquela musicazinha da casa P? Pá, Pé, Pio Pá, Pé, Pio Vamos pra casa Pio É, ele pegou a família do P pra formar a música Pá, Pé, Pio É, essa é a família da letra P Vamos juntos repetir com a tia Pá, Pé, Pio Pó, Pú E o Pá Vem de quê? De pato De panela De pão De picolé Que é o P, né? O P vem de picolé O P vem de peixe O P vem de porco O P vem de pipa Isso mesmo A letrinha P está em todas as palavras Que estão aqui As palavras? Não O nome das figuras É O nome dessas figuras Todas são escritas com a letrinha P Olha como é o movimento do P Desce Faz a barriguinha aí Fechou Mas vocês já é pra saber O movimento da letra P Desce, hein? Essa é a dica Dica da tia, tá bom? Vamos agora Fazer a leitura De algumas palavrinhas Que a tia trouxe pra você Essas daqui São Minuscrito com Impresso E essas daqui São cursiva Essas são Minuscrito Manuscrito E essas são cursivas Vamos ler as palavras primeiro Manuscrito Papo Pia Pé Pá Pau Pipa Papai E pão Agora vamos ver as cursivas São as mesmas palavras Só que mudando a letra E sabemos que essa letra é a que a gente estuda Papo Pia Pé Pá Pau Pipa Papai E pão Gostaram do nosso quadrinho de palavras? Que serve pra leitura Isso mesmo Devemos praticar todas as letrinhas juntamente com palavras Viu, crianças? Essas foram palavras com a letrinha P Mas a gente já viu com a letrinha B Com a letrinha C Com a letrinha F G A J M N E sempre temos que revisar as letras que já foram estudadas Juntamente com palavras escritas por elas, tá bom? Gostaram da nossa aulinha hoje? Espero que sim Mas agora Nossa aula chegou ao fim É, mas antes vocês vão ter que colocar Tudo que aprendeu em prática Respondendo a página 64, 75 e 76, tá bom? Um grande cheiro Da tia Nunca gosto de vocês E até mais Tchau Tchau Tchau!